Fala pessoal, vamos iniciar nossa terceira aula, que será o esboço do layout. Eu acho uma importante técnica a gente esboçar o layout em algum programa de design, antes de ir diretamente para o código. Então eu vou mostrar hoje como, que é a maneira que eu faço através do CorelDRAW e para vocês verem um pouquinho dessa técnica. Então eu vou abrir aqui o meu CorelDRAW, abrir um novo arquivo. Eu gosto de colocar a medida de largura de 1360 pixels, que é mais ou menos a medida dos notebooks atualmente. E de largura, a rate, eu põe mais ou menos 1500 pixels. Mais ou menos isso. E lembrando que o site será responsivo, mas eu gosto de desenhar ele aqui para ficar bacana. Então eu já tenho mais ou menos em mente como que eu vou fazer, e isso observando outros sites da área, pegando algumas ideias, é o que eu aconselho vocês a fazerem também. Então eu vou pegar aqui, dar um duplo clique aqui na minha ferramenta quadrado, ele circunda toda a minha área. Eu desejo fazer, eu vou dividir o meu site em três blocos. Então aqui, pessoal, eu fiz esse primeiro quadrado que eu vou colorir de preto, que será o nosso reader. Aqui, a maior parte do nosso site, pinta de laranja, é o nosso main. E aqui, e a azul será o nosso footer. Vou anotar aqui então, que é o header. Essa parte será o header. Aqui, o nosso main. e aqui o nosso ok pessoal, então header, main, footer vou tirar as cores aqui vou puxar uma régua aqui só para a gente separar então no nosso layout eu terei essas três tags principais que é a header, o main e o footer serão os nossos três blocos master de códigos agora eu vou começar a desenvolver basicamente o layout realmente então aqui eu terei a minha nav, a minha div de links aqui eu vou fazer um quadradinho menor eu vou utilizar a cor verde nesse quadradinho nesse quadradinho ok pessoal tudo dentro do header ainda aqui criar o link rom para multiplicar a gente segura, aperta ctrl e botão direito do mouse, multipliquei meu link vou criar aqui é aqui o sobre nós veículos veículos deixa eu colocar cadastres aqui puxei aqui puxei aqui mais uma div que será a nossa div onde virá um slideshow aqui bom pessoal esses zooms que eu estou dando é o seguinte vou explicar aqui para vocês f4 centraliza todos os elementos na tela no core f3 eu reduzo o zoom f2 eu aumento o zoom aonde eu quero e f9 o de apresentação bom bem aqui nossa crema logoma qualquer aqui o nosso modelo eu 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 Vou colocar uma marca bem básica aqui, F12 para aumentar a espessura da borda. Aqui pessoal, vou criar umas divs, float, nosso main, onde ficaram os anúncios dos carros. Mais ou menos assim. E por fim, vou fazer aqui o nosso router, que será, penso mais ou menos em algo desse tipo aqui. Então o nosso layout final ficou mais ou menos dessa forma aqui. Valeu pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!